Opa, fala aí. Nesse vídeo eu joguei Skyblock no Terraria junto com a Lulu, que também é uma youtuber de Terraria. E caso você não conheça o canal dela, passa lá, vou deixar aqui na descrição. Dito isso, então, bora pro vídeo. No começo a gente tava muito perdido, até porque nenhum de nós dois tinha jogado Skyblock antes. Então, já pega... vamos pegar um kitzinho pra cada, já pega essa água aí e guarda ela como a sua vida. É, só vai ter uma água. É, a gente vai ter que fazer aquele bug de multiplicar. Isso aqui vai pra frente. Vamos pegar essa arvore aí. Será que nós bater junto, multiplica? A velocidade, sim. Mas, ó, veio duas bolotas, então vou colocar uma nova aqui. E... vou tirar o baú. E vamos pegar aqui os blocos e deixar só um... espacinho, um calmo aqui. Então a gente começou colhendo a única árvore que tinha e expandindo um pouco a ilha pra ver se a gente conseguia farmar alguma coisa. E, cara, muito sem querer, a gente conseguiu fazer uma farm de slime que funcionava muito bem. É que... não tem muito material pra isso, né? Deixa eu ver se dá pra... Que isso! Que bravo! Que bravo! Ah, não! Ultimate farm automático de slime. Tô louco, que bom! Então já sabe, quando eles ficam ali em cima, eles não conseguem descer de novo. Ah, já sabe. Olha lá, tem mais... uma... uma gangue vindo aqui. Nossa, tem várias. Depois de cair ou se jogar algumas vezes, a gente acabou encontrando uma ilha de Shimmer bem embaixo da nossa ilha. Tem uma ilha do Shimmer aqui embaixo. Nossa, tá tudo perto. E graças a um slime muito abençoado, a gente conseguiu um item muito importante. Oh, meu Deus! Olha esse slime abençoado. Eita corda! Esse slime aí... peraí, deixa ele vir pra... Aí, esse slime aí é abençoado. Que isso, mas é o Rambo. 36 cordas! 36? Nossa, vou colocar aqui pra baixo. Então começa uma mega operação pra gente conseguir chegar naquela ilha. E cara, isso foi sofrimento. Eu vou tentar cair e colocar corda... Pra não tomar dano. Desejo de sorte. Boa sorte! Lá vou eu. Pai, você caseu! Morri. Beleza! Mas eu coloquei uma corda. Nossa, mas isso faz retorno. Se eu fizer isso mais umas sete vezes... Ah, beleza! Caramba! Não, mas você deu uma ideia genial. Vou tentar também, vou tirar esse último pedacinho aqui. Pronto. Ó. Peraí, mas o problema é que... Tá, é aqui. Será que... Tenta colocar em cima da minha corda. Nossa. Conseguiu? Coloquei, coloquei! Vou, vou. Vou lá. Mas você caiu reto? Você não mexeu? Ou caiu reto? Não, não. Cai reto. Acho que eu coloquei mais um, hein? Colocou! Vamos fazer isso daí até dar certo. Bora. Finalmente conseguimos. Então a gente foi testar alguns itens no Shimmer pra ver o que virava. Ok. Aham. Nossa! Fiquei viva aqui, porque eu fiquei apertando pra cima. Aí, ó. Muito poró. Muito poró. Já era, eu botei muita corda. Agora tá suado. Nossa, agora a gente tem pedra. Só pra nós ver o que vira. É, vira areia. Hum, beleza. Eu acho que não é muito útil. Uma lápide não vira nada, né? Depois eu acabo me jogando pra direita e descubro que tem uma outra ilha um pouquinho mais pra baixo da ilha de Shimmer. Bem lá embaixo. A ilha, ela tá um pouquinho pra direita. Você tem que andar pra direita. Eu morri, mas coloquei corda. Só que tá muito escuro. Não dá pra ver nada. Quando você pulou, você andou pra esquerda. Não, andei pra direita. Porque a ilha tá um pouquinho pra direita. Então a gente usa a mesma estratégia pra conseguir chegar até lá. Eu vou descer e tentar botar a última corda ali. Aí vai ter quatro cordas. Aí se eu conseguir colocar essa corda, o espalho até ficou vivo. Tô vivo. Chegando lá, a gente encontra mais água. Também encontramos Life Crystal e um bloco de pedra. Nossa, tem mais água aqui. Bocha pedra. Tem água aqui. Tem água? Tem uma quantidade boa de água. A gente tava com falta de madeira. Então resolvemos fazer alguma casa de NPC. Então a gente utilizou pedra e a pouca madeira que tinha pra fazer as mesas e as cadeiras. Depois de um tempo, o NPC mercante finalmente aparece. E graças a um slime com ouro que eu consegui matar, a gente conseguiu comprar tudo isso aí de corda. Eu tenho dois gold. Cada corda é nove cobres. Dá pra comprar muita corda. Ah, eu comprei tipo... Pera, eu vou pegar uma bigorna porque eu acho que bigorna é prioridade, né? É. Bigorna. E o resto eu vou gastar em corda. Nossa. Nossa senhora. Que isso. Recorva mais de metro aí. A corda tá assim. Depois a Lulu acaba encontrando uma ilha na camada do inferno. Então a gente começa uma mega operação pra conseguir chegar até lá. Eu tenho uma ideia. É só ir reto aqui? É, só ir reto. Com licença. Toda. Ah. O que não falta agora é corda, né? Só bora. Pera aí. Ai. Tá quase já. Meu Deus, pera. Meu Deus. Pera. Pula aqui. Gruda. É que não dá pra colocar rápido. Tem que colocar um por um. O problema é que eu não vou enxergar nada. Tá. Ô, já sei. Fica aí. Fica aí. Porque se você ficar aí, os mobs não vão nascer. É mesmo? É, porque se a gente tá... Eu acho que não, né? Pelo menos não era pra nascer. Fica vendo todos os blocos de pedra. Pra, tipo... Porque aí não vai ter blocos pros bichos nascer. Como é que eu tô... Como é que eu... Ó, eu consegui colocar uma... Uma pedra aqui, ó. Pra iluminar. Mas e os morcegos? Não, os morcegos, eles precisam de bloco pra nascer também. Se você tiver vendo todos os blocos possíveis pra eles nascer, eles não vão nascer. O problema é que eu botei um bloco de pedra ali com uma tocha. Vai nascer bicho. Tô ferrado. Pera aí. Sobe mais um. Coloca isso aqui. Tá, deixa eu ver. Tô longe ainda? Tô um pouco longe ainda, né? Nossa. Meu Deus, que trabalho. Ai, meu Deus. Deu ruim. O que aconteceu? Eu sem querer decidi mais. Ah, mas tá suave. Tipo, você continuar botando corda ali... Deixa eu ver como que tá. Pera aí, eu vou tentar... Vou tentar botar uma corda no Timor. Ai, meu Deus. Nossa, você tá botando muito isso. Vai ficar aí bem em cima da sua lápita, certinho. Tem muito morceguinho ali, hein? Aquele primeiro cajadinho de... Nossa! Nossa! O que é? Eu tive uma ideia, Lulu. O que é? Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Ai, como é que eu só tô preso com dois olhos aqui? Nossa, e os bichos não morrem. Você pode se jogar aí mesmo. Aí você vai com um pouco pra esquerda e tenta acertar a corda. É, não deu muito certo. A gente tem um mar de corda ali embaixo. Se a gente pular pra esquerda daqui mesmo e ficar segurando pra cima, a gente vai grudar na corda. Ah, aqui daquele outro lá embaixo. Cuidado pra não cair no... No um bloquinho de pedra que eu botei no... Eu tô pulando pra esquerda e descendo. Vamos ver. Tô segurando pra cima. Tenho que segurar pra cima, senão eu não tô enxergando nada. Ah, beleza. Vou cair aqui que tá bom, ó. Ah, grudei. Vambora. Cuidado pra não cair na pedra. Beleza, bem vindo. Sucesso, sucesso. Vou cair do lado da pedra certinho. Sucesso aqui. Agora é só descer. Mas eu tenho medo de spawnar morcego. É que eu caí bem na ponta. Meu Deus, esse morcego tá atrás de mim. Eu caí bem na ponta. Dava pra você ter pulado mais distante. Olha lá. Que isso? Chegante, chegante. Olha lá. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, olha aí. Nossa senhora, um hit. Não, ele é a picareta. Aí, ó. Ainda bem que eu tenho aqui comigo um próprio. Isso, ó. Ó. Isso aqui não vai dar certo por muito tempo. Ele tá provo cada vez um milímetro mais perto. Ele vai me irritar. Aí, Ritor. Só tem um risco. Ih. Depois que a gente chegamos lá, a gente se decepcionou porque a gente não podia fazer nada. Porque lá tinha minério de hellstone e a gente não podia pegar, né? Então, era inútil aquela ilha pra gente. Depois disso, a gente resolveu expandir um pouco a ilha e também procurar algumas outras ilhas usando as cordas. Mas, infelizmente, eu acabei ficando sem corda. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tchau.